O que é que o professor pensa desta troca de correspondência, quatro cartas trocadas esta semana entre PST e PS, por causa, enfim, da necessidade e um entendimento entre os dois partidos? Por causa daquilo que comecei a dizer no guião, e que foi o debate do orçamento no Parlamento. O debate do orçamento no Parlamento foi, eles debateram tudo menos o que deviam debater. O que se devia debater era o orçamento de Estado, isso foi um debate chatíssimo. O que estavam a debater, sem dizer ali, é o programa cautelar. Quer dizer, o que já está a ser debatido entre políticos em Portugal é uma coisa muito simples. É o programa cautelar. O programa cautelar. E o professor acha que o PS vai assinar o programa cautelar? E essa é que é a questão fundamental. Agora, a questão fundamental é a seguinte, eu não tenho dúvidas, mas não tenho mesmo dúvidas, que todos os países da União Europeia preferem para Portugal um programa cautelar ou um resgate. Não querem entrar com dinheiro e não querem uma segunda grécia. Fazer misérias para ser um programa cautelar. Só que vão exigir a assinatura do PS. E vão exigir três ou quatro coisas fundamentais. Isto é, vão exigir que o PS se comprometa quanto ao déficit corrente primário, isso seguro já disse que sim, que se comprometa quanto à dívida pública não aumentar, isso acho que seguro já deu a entender que sim, e quanto à ideia de ir lentamente desacelerando, também já disse que sim, depois vão ter mais duas condições mais difíceis, que é a segurança social, isto é, a sustentabilidade da segurança social, para não haver surpresos ali, e o outro terá a administração pública. Como, sem acabar com os vínculos à função pública, reduzir as despesas de pessoal na função pública. Eu acho que isto vai ser o pacote. E feitas as contas que o PS acha que vai ser a posição do PS. Agora bom, e seguro tem três saídas possíveis. Uma saída é, eu afasto a hipótese que está afastada, que é ele concordar e dizer, eu aceito tudo, assino tudo. Isto está fora de casa. A primeira é dizer, eu não assino nada. Não assino nada. Pronto. Não estou a ver ele dizer assim. Depois tem duas outras hipóteses, que é ele dizer, eu assino, não é com o PSD e com o CDS, eu assino, isto é, eu arranjo uma maneira de, em relação à União Europeia, assumir determinados compromissos, mas determinados, não todos, uns tantos que eu acho que devem ser, aceitam isso, aceitam. Se não aceitam, eleições. Outra hipótese é dizer, eu aceito e negocio com vocês aquilo que é preciso aceitar, mas ponho como condições eleições. Qual é a diferença entre o segundo e o terceiro? É que no segundo, ele não quer assinar nada porque não chega a acordo com o pacote. E nesse caso, quer dizer que nós começamos a resvalar para o resgate. E do ponto de vista dele, é um erro. Porquê? Porque há eleições, ele ganha e vai gerir um resgate. Enquanto que, se ele disser, eu assino, vou negociar isto muito bem, mas assino um programa cautelar, mas com eleições, a seguir ele tem eleições, ganha e vai gerir um programa cautelar. Portanto, aqui o talento seguro está, é uma passagem estreita. Em conseguir eleições e programa cautelar. Em conseguir eleições com o programa cautelar. E o que é que o Presidente fará? Se essa condição acabar de ser colocada? Eu acho que o Presidente vai fazer tudo para que haja programa cautelar. Com eleições ou sem eleições? Se realmente a segura disser, que é fundamental, e a Europa disser, é fundamental a assinatura de seguro, o Presidente está muito à vontade quando é isso. Ele não propôs isso mesmo. Propôs? Em junho não propôs. Portanto, se chegam lá todos aquilo que ele propôs, seis meses depois, ou sete meses, ou oito meses depois, isto vai ser tudo que vai dominar o debate político português entre janeiro e março. Até à última avaliação da troika, que é a hebra. Portanto, podemos ter eleições em junho, é isso que o professor equaciona? Não sei se é em junho, quer dizer, o que equaciona é que está nas mãos de seguro, ironicamente, e daí, Passos Coelho e Paulo Portas convidarem para, e o primeiro encontro Paulo Portas chega com o UGT para ver se chega à segura através do UGT. Está a ver? No fundo, o PST fala grosso e o CDS falam grosso, mas está nas mãos de seguro. No fundo, não só o seu destino, porque para seguro também é bom, porque se ele acelerar o timing, corta o timing definitivamente antes de eu não gostar. Mas também, sobretudo, está nas mãos de seguro o destino do país nos próximos anos, a diferença em ter um programa de ajustamento que é um resgate, ou um programa calcular que é outra coisa menos. Professor, ficamos por aqui, estaremos de volta de hoje a uma semana, desejo-me uma excelente semana. Obrigada a todos pela atenção. Boa noite. tchau.